Bom dia, sou Margarida Silva, bem-vindos ao Diário. Abrimos com um jornal de notícias. Foto do cortejo na cidade do Porto. A Academia desfilou ontem pelas ruas da cidade em euforia. Visita do Papa obriga a controle de fronteiras. Todos que tentarem entrar em Portugal se serão parados. Autarcas temem o caos. Ainda, o Governo admite taxar lucros para financiar segurança social. No público, greve dos médicos provoca atrasos. Administradores assumem que podem levar dois meses a recuperar consultas e cirurgias. Reportagem de como Fátima se prepara para receber o Papa Francisco. Governo e Supervisão estudam solução que junta a Santa Casa do Porto e Lisboa para apoio indireto ao Monte Pio. No Correio da Manhã, o treinador de Sporting Jorge Jesus admite que já nada aprende ao clube e que está desiludido com declarações do presidente. Crime em chaves. Denuncia a mulher que mandou matar o marido. A polícia judiciária detém mandante e homicida. Correio da Manhã revela as escutas que comprometem Pinto da Costa. No Jornal I, destaque para a visita do Papa. Operadoras vão montar a antena móvel em Fátima para não haver dificuldades em comunicar. Dedicam-se também aos segredos de Fátima. Ainda Salvador Sobral, o novo fenómeno de português que aguarda um transplante de coração. O Notícias de Vila Real destaca a colocação da primeira pedra no novo OSF Nuno Grande. Após o primeiro ano de abertura, o túnel do Marão foi atravessado por mais de 3.800 pessoas. As contas do município de Vila Real já foram aprovadas. No Jornal Viva Douro, em destaque autárquicas e os seus candidatos. Especial Douro Património Mundial, entrevista com António Magalhães. Uma reportagem dedicada ao aumento de produção de cereja em Pena Joia. A Vila de Freixo Pai da Assinta recuou à época de Eval. Notícias de Aguiar que seu ontem, destaca peregrinos movidos pela fé no centenário de aparições de Fátima. Na Biblioteca Municipal, uma exposição dedicada à Assembleia da República. Aconteceu o quarto Trail Running da CTM. A caminhada solidária refletiu para bombeiros e teve participação de dezenas de pessoas. Na área desportiva, o jogo. Semedo na mira do City. Luís Filipe Vieira e diretor desportivo do Clube Inglês estiveram ontem em Turim. Casilhas decide que por ele fica no Futebol Clube do Porto, mas admite que não irá forçar renovação. No Record, Jorge Jesus abre porta de saída. O treinador não pretende ficar no clube, sem condições para lutar pelo título. Restelo de luto pelo capitão Teixeira. Jonas sente salvo de provocações. Na capa da bola, Luísão em grande destaque. O capitão dos encarnados pode igualar Nené como jogador com mais títulos no Benfica. Adrián é para segurar no Sporting. O capitão pode ver contrato melhorado. Maxi de regresso. Voltamos amanhã com novas notícias. Tenham o resto de um bom dia. Música 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 Música